E ainda bem que nos tempos modernos nós podemos contar com piso laminado, capete de madeira, que é tudo o que facilita a nossa vida no dia a dia. A vida da dona de casa, do dono de casa também, não é verdade? Porque hoje em dia o maridão também está ali, ó, ajudando, não é? Exatamente. É, o maridão aqui, ó, esposa dele também tem toda a sua ajuda, não tem a dela. Isso é muito bom, viu? Por isso que eu estou te trazendo até a Master Room, que eles têm o piso laminado para você realmente ter toda a praticidade, poder com paninho úmido já limpar, deixar tudo em ordem, pode receber visita à vontade. Olha quantos modelos eles têm aqui, bem diferentes. Exatamente. E essa semana nós temos uma promoção do piso laminado. Começando pela promoção do piso laminado da Trevo. Que é isso que você está vendo aqui, olha, tem marmorizado, tem estilo também cerâmica, tem várias opções. É, nós temos 14 tonalidades e essa semana nós temos uma promoção em 5 tonalidades. Vem até a Master Room para conferir. O preço, R$ 29,00 à vista nesses pisos laminados da Trevo. No metro quadrado. No metro quadrado, colocado com todos os acessórios. Manta, rodapé, chapas de porta, sem nenhum tipo de acréscimo. Você está fazendo sustência aí, hein? Tem 5 tonalidades em promoção. Vai ter que vir aqui para conferir. O Lament, que é aquele piso holandês que não risca, né? Você pode fazer o teste de riscar, passar chave e tudo, não risca, que tem um preço bom também. Um preço bom e traga seu orçamento formalizado até a Master Room, que nós cobrimos no piso Lament. Agora tem o piso laminado Eucaflor, também não risca? É difícil de riscar esse? Também não risca. Nós também temos a promoção da semana do laminado do Eucaflor, 7 anos de garantia. R$ 36,00 à vista. Um metro quadrado, colocado. Com todos os acessórios, sem nenhum tipo de acréscimo. E eles têm os planinhos bons aí em 4 vezes. A Master Room vai estar aqui de portas abertas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 7 da noite, sábado e domingo. Eles abrem também, das 9 até as 4 e fica na rua Antônio de Macedo Soares, 1666, no Campo Belo. E o telefone? 542-6078. Ligue, nós vamos até você. Você vai adorar.